Olá! Bom dia, galera! Está no ar aqui pela nossa TV Tarobá, mais uma edição do nosso canal geral. E você sabe, eu gosto de começar este programa agradecendo a sua audiência. Meu muito obrigado a todos vocês! E vamos para as manchetes do programa deste sábado. Você vai ver aqui no canal geral a estreia do quadro Por Dentro do Stockar. Isso mesmo, material de Letícia da Atena, da assessoria de imprensa da Stockar, que você confere ainda hoje aqui no nosso programa. Você também vai ver aqui no nosso canal geral como foi a 15ª edição do Boyacross. Isso mesmo, evento que aconteceu no clube de caça e pesca aqui do município de Toledo. Vou dar só um spoiler. Não é que o Luiz veio e fez um material muito bacana, que daqui a pouco você vai conferir aqui no nosso programa. Mas para começar o canal geral deste sábado, eu vou bater um papo com o Dr. Hiroshi Nishitani, ele que é presidente da nossa Unimed Costa Oeste. O assunto de hoje é com relação à construção dos hospitais da cidade de Marechal Cândido Rondon e também aqui do hospital no Bioparque, um hospital em parceria entre as Unimeds e também o Bioparque aqui do município de Toledo. Dr. Hiroshi, bom dia! É um prazer muito grande estar recebendo o senhor mais uma vez aqui no canal geral, principalmente para falarmos com relação à nossa Unimed Costa Oeste. Primeiro vamos falar com relação ao lançamento do hospital na cidade de Marechal Cândido Rondon, um evento muito prestigiado pela imprensa local, também por autoridades locais e regionais. Bom dia e me fale um pouco desse lançamento. Bom dia, Sandrinho. Bom dia, telespectadores do canal geral. Realmente foi um grande evento que aconteceu em Marechal Cândido Rondon, onde tivemos vários representantes de imprensa, várias autoridades representativas, tanto de Marechal Cândido Rondon como de toda a região, onde nós fizemos o lançamento do Hospital Geral Unimed em Marechal Cândido Rondon. em parceria com o empreendedor de Marechal Cândido Rondon, realizaremos esse projeto e que com certeza trará um desenvolvimento não só na medicina, principalmente na saúde da população de Marechal Cândido Rondon. Então tá aí, galera. Hoje no canal geral, estou conversando com o Dr. Hiroshi Nishitani, ele que é presidente da nossa Unimed Costa Oeste. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse também com relação ao início das obras. Eu estive na cidade de Marechal Cândido Rondon na semana que passou e gostaria que o senhor me falasse um pouco com relação ao início das obras, desse importante empreendimento na cidade de Marechal Cândido Rondon. Realmente, após a assinatura que ocorreu há alguns meses, nós começamos a desenvolver todos os projetos, iniciando pelo projeto arquitetônico, depois vindo com todos os outros projetos complementares, ou seja, hidráulico, elétrico, prevenção de incêndio, de refrigeração, que tem uma complexidade muito grande em uma estrutura hospitalar. E agora, essa semana, por felicidade, nós encerramos todo o alinhamento entre todos esses projetos. E agora, hoje, toda a logística para a iniciação do projeto estrutural, do projeto estrutural, está sendo feito no dia de hoje. Então, tá aí, galera. Então, mais uma vez, ratificando aqui no canal geral, já teve início as obras para o hospital na cidade de Marechal Cândido Rondon. Doutor, é importante também a gente falar nesse nosso bate-papo a importância desse hospital na cidade de Marechal Cândido Rondon, principalmente para o atendimento naquela região que temos aí, Mercedes, Guaíra e também até o sul do Mato Grosso. Me fale um pouquinho da importância dessa obra. Com certeza, há algum tempo já detectamos a necessidade da ampliação da estrutura de saúde, não só em Marechal Cândido Rondon, mas como todo o seu entorno. Ou seja, Mercedes, Entre Rios, Pato Bragado, toda essa região, e por que não dizer de Guaíra e até sul do Mato Grosso. Toda essa região e essa abrangência toda aí poderia ser atendido nessa estrutura que construiremos em Marechal Cândido Rondon. Então tá aí galera, doutor Hiroshi Nishitani hoje no canal geral falando sobre as obras com relação ao hospital na cidade de Marechal Cândido Rondon. Outra novidade também importante com relação à nossa Unimed Costa Oeste, mas agora em parceria com a Unimed Paraná e também a Unimed Brasil, juntamente com outras Unimeds da nossa região, foi o lançamento também do hospital no Bioparque aqui no município de Toledo. Me fale um pouquinho sobre esse lançamento, doutor. Exatamente, esse é um projeto no Bioparque, em conjunto com o Bioparque, que realizaremos e é importantíssimo ressaltar, Sandrinho, que esse projeto não vai fazer concorrência ao HGU de Marechal Cândido Rondon, nem concorrência ao HGU aqui de Toledo. Com certeza, esse projeto virá para complementar na altíssima complexidade naquilo que nem o hospital HGU de Marechal Cândido Rondon, nem o HGU de Toledo vai executar. E sim, vai ser executado, todos esses procedimentos de alta complexidade serão executados, e sim, nesse hospital, no Bioparque, de caráter extremamente inovador e tecnológico. Então está aí a grande novidade com relação ao hospital da nossa Unimed, lá no Bioparque, aqui no município de Toledo. E é claro, o canal geral vai estar acompanhando mais essa obra, mais este grande empreendimento da nossa Unimed Costa Oeste. Doutor, outro assunto também importante a gente destacar aqui nesse nosso bate-papo é com relação à importância, nos dias de hoje, de se ter um plano de saúde como o da Unimed Costa Oeste, né? Com certeza. O plano de saúde hoje é uma necessidade muito grande. Alguém que tenha tido o desabor de ter alguém na família com uma patologia aí muito complicada ou de alto custo, ou seja, alguma doença com câncer, algum tratamento de câncer, ou quimioterapia, necessidade disso, são tratamentos de altíssimo custo. E aí, nesse caso, o plano de saúde vem salvar, né? Salvar ou até diminuir o sofrimento dessas famílias aí quando tem plano de saúde. Então tá aí, galera. Sempre muito importante, sempre muito importante ressaltar a questão de se ter um plano de saúde, principalmente como o da nossa Unimed Costa Oeste. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação no programa Canal Geral desse sábado, agradecer também a oportunidade que a Unimed Costa Oeste dá ao programa Canal Geral de estar acompanhando essas obras e estar trazendo essas novidades aqui para o nosso programa. Meu muito obrigado e parabéns mais uma vez a toda a diretoria da nossa Unimed Costa Oeste. Nós é que agradecemos, Sandrinha, a oportunidade de poder estar divulgando todos esses nossos projetos e sempre que for necessário estaremos aqui para poder, inclusive, ir atualizando, né? Conforme for a evolução da construção desses hospitais. Então tá aí, galera. Mais uma vez ressaltando, bati um papo com o doutor Hiroshi Nishitani, ele que é presidente da nossa Unimed Costa Oeste, que é parceira aqui do nosso programa. Dando sequência aqui no nosso Canal Geral, agora você confere matéria da Manu. Isso mesmo, ela produziu um material muito bacana sobre empreendedorismo com relação à construção de luminárias artesanais. Manu, é com você! Música Começar um novo negócio muitas vezes vem de novas ideias, de melhorar um serviço ou transformar aquilo que você ama, a sua arte e empreendedorismo. E a Dani viu a oportunidade de se reinventar e começou a fazer a arte em vidro. Uma ideia inovadora e super divertida. Eu fui almoçar com a família num restaurante árabe, faz um tempo atrás, uns dois anos atrás, e eu vi uma luminária muito linda, assim, toda colorida, cheia de caquinhos e tal. E eu me interessei, achei linda aquela arte, né? Eu queria pesquisar para ver, até para ter uma para mim. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar sobre essa arte em vidro e tal, e eu encontrei as lanternas marroquinas. E essas lanternas marroquinas, elas são feitas no pote de conserva. Então, eu comecei a fazer. Eu tinha pontinho de conserva em casa, peguei e comecei a fazer uns testes, né? Aí, deu super certo. Mas, antes de empreender, a Dani trabalhava em um escritório onde enfrentava muito estresse. E o artesanato veio para ajudar e revelar o talento como artesã. Eu sempre trabalhei em escritório, então, aquela pressão do escritório, cumprir prazo também, ter horário para cumprir e tal. Então, isso vai desgastando com o tempo, né? Então, nesse meio tempo que eu ainda estava trabalhando no escritório, foi quando eu comecei a fazer as luminárias de pote. Aí, eu fui vendo que o que eu estava ganhando fazendo luminárias já estava se equiparando com o que eu estava ganhando no escritório. Aí, então, eu decidi deixar o escritório e trabalhar só com o que eu gosto. Eu era muito ansiosa, ruía as unhas, então, estava caindo muito cabelo também. Eu estava entrando num estado de estresse, assim, muito forte. Então, quando eu comecei a fazer isso, comecei a trabalhar em casa, começou a me ajudar muito. Hoje, eu consigo até fazer minhas unhas, cuidar de mim, cuidar do meu cabelo e tal. Antes, eu não conseguia, porque a pressão, assim, o psicológico, ele fica tão estressado que você não... Você trava para as outras coisas, trava para cuidar de você. Então, trabalhando em casa, eu consigo fazer isso. Eu consigo cuidar mais de mim, dar mais atenção para a minha família também. Ficar em casa é outra vida. Trabalhar em casa é outra vida. E, claro, tem luminárias para todos os gostos, com temas de filmes, desenhos, séries e muito mais. Qualquer tema dá para fazer. Basta encomendar, a gente vai conversando, eu faço um esboço, um modelo, vou combinando com o cliente, o que fica mais legal, dou a minha opinião, o cliente dá dele, vai fazendo uma troca e depois sai o resultado. Quero aqui mandar um grande abraço a Manu e a todo o nosso departamento de jornalismo, entretenimento e também de esportes da TV Tarobá, que são parceiros aqui do programa Canal Geral. Um abraço especial também ao Luciano do Tarobá Esporte, que deu aquela canja aqui para o Canal Geral. É que ele falou que hoje tem boia-cross aqui no Canal Geral. E é isso mesmo que você confere no próximo bloco aqui no nosso programa, como foi a 15ª edição do boia-cross no Clube de Cacia e Pesca aqui no município de Toledo. Você confere no próximo bloco aqui no nosso programa. Porque o recado é o seguinte, não saia daí, porque eu estou te esperando. não saia daí? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.